Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Pigoso e eu sou um especialista em condução extra-econômica. E eu quero agradecer aqui a equipe da Cicrolog pelo convite para juntos desenvolver o padrão ciclo de condução. Agora, pense aqui comigo, como ser um profissional do futuro? Mas como ser um profissional do futuro agora? E um profissional do futuro agora, ele precisa ter essas três premissas muito bem desenvolvidas na sua mente. Segurança sempre em primeiro lugar, atendimento ao cliente na sua máxima excelência e a máxima produtividade na operação. E um profissional do futuro agora, ele vai ser um motorista padrão ciclo de condução. E para você ser um padrão ciclo de condução, a equipe da Cicrolog preparou um material customizado para você para facilitar aí a sua ascensão e a rapidez para você ser um motorista padrão ciclo de condução. Mas antes de eu entrar nesse detalhe, vamos pensar aqui quais são as responsabilidades ou as principais responsabilidades do motorista hoje. A principal responsabilidade é sempre pensar em segurança. Segurança sempre em primeiro lugar, segurança sua, da sua vida, dos usuários da vida, sempre pensando em segurança. E na sequência, nós temos que pensar sempre no atendimento ao cliente e na economia de combustível. Ter uma boa previsibilidade, uma previsibilidade expandida. Sempre estar de olho no trânsito, como está o trânsito, estou atrapalhando o trânsito ou estou aí no fluxo do trânsito. Ter postura pessoal e postura profissional, isso faz muita diferença na vida de um profissional. Pensar sempre nos custos, custos lá da sua casa, custo aí da empresa, sempre nós temos que trabalhar com o menor custo possível. Funcionabilidade do equipamento, isso é muito importante, principalmente as novas gerações a cada dia chegando com uma modernização. Ter responsabilidade com a família, documentação, isso é super importante, tanto da carga quanto do veículo. Estresse, isso é muito importante, porque todas as profissões têm estresse e nós precisamos aprender a administrar o estresse. Ética profissional, isso é muito importante, principalmente no dia a dia. Ter um bom planejamento de viagem, um checklist faz toda a diferença aí para a sua segurança e ter uma viagem tranquila. Acompanhar o carregamento e também aí a conservação do veículo é uma das responsabilidades hoje do motorista moderno. Buscar aí a sua atualização e capacitação, isso faz a diferença para o motorista hoje. Ser um profissional exemplo e também buscar a máxima produtividade, ser uma referência e ter aí a responsabilidade social e ambiental, isso vai fazer a diferença na sua vida profissional. E por último, ter muito cuidado aí, principalmente com os usuários da via, com os veículos menores. E enfatizando aqui a parte de segurança, segurança sempre em primeiro lugar, buscando aí o zero acidente. Isso vai fazer a diferença na sua vida, aí no seu dia a dia. Porque o principal objetivo da segurança é salvar vidas. Porque alguém espera por você, a sua família espera por você, por isso que segurança sempre em primeiro lugar. E é nesse sentido que você precisa acreditar em zero incidentes e acidentes. Assim você precisa praticar e acreditar neste projeto. Falando em atendimento, como é que você gostaria de ser lembrado pelos seus clientes? Você gostaria de ser desejado pelos seus clientes? Isso vai fazer a diferença, principalmente no seu ego profissional. Agora, falando em produtividade, o que é produtividade? Produtividade é a capacidade de realizar o máximo de trabalho possível com o mínimo de recurso necessário. Ou seja, fazer sempre o melhor com o mínimo de recurso. Produtividade é fazer o seu melhor nas condições que você tem. Ou seja, fazer a sua viagem cada dia melhor, pensando sempre no desperdício de tempo, pneu, combustível e ganho ambiental. Assim você vai ser o melhor profissional aí da sua região. Agora, pense aí e liste quais são os itens que podem deixar você improdutivo. Por exemplo, paradas desnecessárias, conversas paralelas desnecessárias, quebras que poderiam ser vistos num checklist bem feito, sem planejamento de carga e descarga, chegar atrasado para iniciar o trabalho, não programar os seus reparos e os veículos, não programar o seu descanso remuneral semanal. Então, isso vai fazer a diferença para você ser muito mais produtivo quando você tiver um planejamento. Agora, ser um profissional produtivo não quer dizer trabalhar mais. É trabalhar com estratégia, trabalhar com sabedoria, trabalhar com planejamento. Então, pense como você pode ser um profissional muito mais produtivo agora. E quando a gente está falando em custos, pense agora aí como que você pode ajudar a baixar os custos da empresa agora. Porque um profissional do futuro agora precisa ajudar a empresa a crescer e você crescer junto com a empresa. E para isso, você precisa ser um motorista padrão ciclo de condução e trabalhar na máxima excelência possível. Agora, vamos pensar aqui quanto que um estilo de condução impacta diretamente nos custos. Acompanhe aqui esse raciocínio. Então, eu tenho praticamente aqui três motoristas que dirigem de formas diferentes. Esse faz R$ 2,50, R$ 2,17 e R$ 1,96 de média. Este motorista aqui, ele gasta por mês R$ 1.100 litros a mais de diesel para executar a mesma operação. Ou seja, ele custa a mais para a empresa mais de R$ 6.000 por mês. E se todos os motoristas dirigissem no padrão ciclo de condução, certamente os custos da empresa vão abaixar muitos. E se todos os motoristas dirigirem no padrão ciclo de condução, certamente os custos estarão equilibrados aí na operação. E agora, eu vou dar algumas dicas aqui para você, para você chegar rapidamente aí no padrão ciclo de condução. E uma das ferramentas de trabalho é você entender o contagiro. Por isso que eu gosto de dividir o contagiro em cinco partes. Então, a primeira parte é a marcha lenta, que a gente deve evitar. A segunda parte é a parte do perigo, que a gente também deve evitar, porque se você rodar em aceleração ou desaceleração neste ponto, você pode causar danos no motor. O autogiro em desaceleração leva você para o ponto do freio motor. Ou seja, o freio motor vai te trazer mais potência quando você eleva aí o giro por volta de 2.000 giros. Outra faixa importante é a faixa da potência, mas a faixa da potência consome muito combustível, por isso nós temos que evitar e usar somente em ultrapassagem. A faixa mais importante é a faixa verde, a faixa de torque. É ali que tem a força do motor. É nesse ponto que você precisa trabalhar no mínimo 80% da sua operação. Então, agora você já conheceu os cinco pontos do contagiro, que é a ferramenta de trabalho do motorista. Agora, dentro do ponto econômico, ainda nós temos um ponto que eu chamo o ponto extra econômico. Esse ponto extra econômico está exatamente aqui, por volta de 1.200 giros. É aí que você precisa buscar a máxima economia com o maior torque do seu motor. É neste ponto que você precisa buscar e ficar o mais tempo possível para buscar a máxima segurança e economia na operação. E resumindo aí praticamente os cinco pontos do contagiros, você vai trabalhar em dois pontos. Acelerou, você vai buscar o ponto extra econômico da operação. Desacelerou, você vai buscar o ponto da máxima potência do freio motor. Agora, pegue a sua tabelinha e vamos acompanhar as dicas aí para todo dia você ir acompanhando na sua tabelinha. Então, nós temos aí, ó, administrar a marcha lenta, contagiros no ponto extra econômico, aceleração gentil e inteligente, concentração na condução, usar sempre o freio motor antes do freio de serviço e sempre de olho na pressão do turbo. Isso vai fazer a diferença na sua segurança e na economia. Então, pegue a sua tabelinha agora e vamos dar uma olhada como isso vai funcionar aí na prática. Então, ó, entendendo a tabelinha aqui, ó, motorista padrão ciclo de condução, você vai buscar o máximo possível 80% do tempo a 1.200 e combinando aí o 1.200 giro com o diferencial do seu veículo vai estar em torno aí de 75 km por hora. Então, por isso que é importante você achar a sua velocidade máxima econômica. Agora, a equipe da Ciclolog mapeou aí 16 procedimentos e habilidades que você precisa aí buscar e zerar ao máximo. Então, todas essas habilidades você precisa aí praticar e zerar essas habilidades, ou seja, ser o melhor em todas elas. Assim, você rapidamente vai chegar no motorista padrão ciclo de condução. E uma das habilidades super importantes é a previsibilidade expandida. Então, a previsibilidade expandida quer dizer o seguinte, que você precisa entender a intenção da carga, ficar muito atento à carga que está no seu veículo, se adaptar ao trânsito, se você está atrapalhando o trânsito, está no fluxo do trânsito, como que você está posicionado no trânsito, buscar sempre o giro mais econômico e o ponto extra econômico, analisar sempre as informações do painel e andar na pressão do turbo a mais baixa possível. Ficar de olho nos estados aí, principalmente das estradas e rodovias, ficar de olho na curva e em curva. Aqui, a dica é diminuir 10 km por hora do indicado na placa, buscar sempre aí os pontos cegos, velocidade no trecho, respeitar essa velocidade, visibilidade, aclive e declive, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, comportamento e intenção dos outros motoristas, isso na sua previsibilidade pode evitar muitos acidentes, sempre acompanhar a sua performance, rentabilidade e produtividade a cada viagem, distância de segmento aumentada, melhor ajuste da condução, aceleração gentil e inteligente, trânsito, clima, tempo de viagem, isso é importantíssimo respeitar o tempo de viagem, executar uma frenagem planejada, intenção dos pedestres, acompanhar sempre na sua traseira e principalmente aí na ultrapassagem, porque os maiores índices de acidentes apontam que uma ultrapassagem mal feita leva você a um acidente. Um outro ponto importante que você precisa acompanhar é a sua distância de segmento, e aqui a distância de segmento, ela precisa ser uma distância de segmento aumentada, porque esta parte extra da distância que você vai deixar, isso aqui é o que vai salvar a sua vida, é o que vai levar você vivo aí para a sua família, é o que vai te dar tempo e espaço para você pensar e raciocinar e sair fora de um acidente. E quando você tiver uma boa previsibilidade desenvolvida e uma distância de segmento aumentada, aí sim você pode realizar uma frenagem planejada com muito mais segurança. E para você realizar uma frenagem planejada, você precisa primeiro entender o espaço que você tem, desacelerar, tirar o pé do acelerador, usar inércia e gravidade, reduzir uma marcha, freios auxiliares, se necessário o freio de serviço, porque dependendo da potência do freio motor do seu caminhão, você não precisa usar os freios de serviço para fazer uma parada planejada. Vamos ver aqui quais são os principais benefícios de realizar uma frenagem planejada. A carga fica mais estável, evita as avarias na carga, evita a colisão traseira, você na traseira do outro e também os outros na sua traseira, porque você vai antecipar a sua intenção de frenagem, reduz os custos com freio, reduz os custos com pneu, aumenta a sua concentração, reduz o consumo de diesel e a parte mais importante, você cria uma admiração profissional, porque os outros vão enxergar quanto profissional você é realizando aí um procedimento desta magnitude. E aqui eu vou dar mais umas dicas para você chegar mais rápido no padrão ciclo de condução, ou seja, buscar sempre 1200 RPM, pressão mais baixa possível, aceleração constante e evitar troca de marchas na subida. Chegou no final do aclive, você vai tirar o pé e a inércia vai terminar aí essa operação para você. Nas retas, você vai também manter sempre o 1200, porque as variáveis aqui, eu tenho aqui somente o peso, eu não tenho a variável aqui da gravidade. Então, para você estabilizar aí, use sempre o freio motor, aceleração gentil, constante e sempre de olho na pressão do turbo. E quando você tem uma aceleração constante, uma velocidade constante, você vai colocar todo o equipamento no que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Esse é o ponto que mais economiza combustível. Nas descidas, evite aí acelerações, buscar sempre o equilíbrio aí com o freio motor e, se necessário, equilibrar a sua velocidade de giro com o freio de serviço. E antes de você iniciar uma subida, você vai potencializar esse veículo, você vai ir para a zona de potência, dar aí um impulso nesse veículo para ele subir aí numa velocidade adequada à inclinação que você tem. E quando a gente fala de subidas, de aclives, é onde que você consome o máximo de combustível. Ou seja, porque eu tenho a força de tração puxando o caminhão, mas, ao contrário, eu tenho a força da gravidade, eu tenho a resistência a rolamento e o vento te empurrando para trás. Então, neste ponto que você precisa buscar o ponto mais econômico para ser aí um motorista econômico na sua operação. E nas descidas, eu tenho o quê? A força da gravidade é ao meu favor. Então, aqui eu posso ganhar muito se eu trabalhar as forças a meu favor. Pense aqui comigo agora quanto de energia essa esfera gasta para sair de um local e ir para o outro. Praticamente zero de energia. Então, a mesma coisa, nós vamos fazer isso com o seu caminhão. Então, quanto mais você usar a força da gravidade e inércia a seu favor, mais combustível você vai economizar. Agora, o que mais impacta aí na evolução profissional são os vícios operacionais. Então, pegue a sua tabelinha agora para a gente entender quais são os vícios que estão impactando aí na sua evolução. Então, agora, você vai pegar essa tabelinha e aqui nós temos também 18 vícios mapeados pela equipe da Ciclolog. E o que você vai ter que fazer agora? Vai dar uma olhada e ver quais são esses vícios que estão impactando e tentar zerar ele o mais rápido possível. Vamos pensar aqui em alguns vícios só para dar algum exemplo. Então, usar os freios de serviço em excesso, você pode gastar em 900 litros por ano. Numa velocidade acima de 75 km por hora, 5.700 litros por ano. Não manter uma distância de segmento, 1.500 litros por ano. Aceleração brusca ou rápida, 1.200 litros por ano. Então, se você tiver vários vícios aí, você pode consumir a mais do necessário, 27 mil litros de diesel. Ou seja, é uma carreta de diesel por ano por motorista. Então, isso que nós temos que evitar e você precisa zerar essa tabelinha o mais rápido possível. Dando continuidade no material que você está recebendo, você também está recebendo esse panfleto que está aí com o resumo de todo o trabalho. Então, agora, você vai ler isso para você. Minha gestão de segurança e economia e produtividade. O que eu preciso fazer para ser um padrão ciclo de condução? Então, é nesse sentido que você precisa perguntar para você mesmo. Agora, você dá uma lida aqui. maneiras de atingir o meu objetivo. Mudar minha atitude e minha conduta para uma direção mais moderna e inteligente. Eliminar meus maus hábitos. Dirigir com eficiência e segurança. Dirigir com eficiência de combustível 80% do tempo a 1.200 RPM. Então, dá uma lida neste material aqui e veja com o seu gestor aonde ele pode te ajudar. Então, é nesse sentido que você vai chegar mais rápido no padrão ciclo de condução. E agora, o que você precisa para ser um padrão ciclo de condução? O material já está aí é colocar em prática. E o motorista padrão ciclo de condução ele vai ter muito mais segurança, um melhor atendimento e a máxima produtividade na operação. E certamente, quando você for um padrão ciclo de condução, você vai ser muito mais valorizado na empresa, vai ser muito mais respeitado na estrada e vai ter muito mais orgulho da sua profissão e da empresa que você trabalha. E certamente, seu filho, sua família vai se orgulhar de você como um profissional. Porque juntos somos mais ciclo logística. O gostoso da vida é ter muito mais paixão por aquilo que a gente faz. E quem ama a profissão tem muito mais paixão pela média de combustível. Quem ama a sua família tem muito mais paixão pela vida, pela segurança. A gente se vê nos próximos treinamentos. Até mais. Tchau. Tchau.